Várias vezes, quando eu falo que eu procuro ler mais mulheres do que homens, em termos literários, surge uma questão pra mim. Alguém me fala, eu não escolho por gênero porque eu acho que qualidade literária não tem gênero. Ou então, capacidade da escrita não tem a ver com ser homem ou mulher. Eu acho que essas pessoas que falam esse tipo de coisa não entenderam ainda o que que significa esse movimento de ler mais mulheres. Não entenderam ainda do que que a gente realmente tá falando quando fala que é preciso ler mais mulheres. Então, por isso, eu precisei fazer um vídeo e chega mais que hoje tem literatura em debate. Tô aqui no meu canto de leitura, como já está se tornando uma tradição neste canal, quando eu for discutir algum assunto importante. Eu vou vir pra cá porque é aqui neste cantinho em que eu me recolho cada vez que eu tenho que ler alguma coisa. Mas, antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, aproveita pra se inscrever e ativar as notificações aqui embaixo, pra não perder nenhum conteúdo que eu produzir aqui pra frente. Eu tô tentando postar vídeos regularmente, toda semana, então vai ter muito conteúdo pra vocês acompanharem. E cada inscrição é muito importante pro crescimento do canal. Então tá, gente, por que que eu vou falar de feminismo hoje? Esse canal tá quase se tornando um canal feminista oficial. Vamos falar somente sobre feminismo. Não, eu tô brincando, eu vou continuar falando sobre livros, tá? Mas é que feminismo faz parte de quem eu sou, porque eu sou feminista. É um movimento que me acompanha já há algum tempo e é algo que organiza as minhas atitudes no mundo. Então não tem como fugir disso aqui no canal. E não acho que haja por que fugir. Acho que é importante a gente falar sobre essas coisas. E hoje eu resolvi falar sobre isso porque eu tô cansada de ter que explicar um ponto crucial, que é o seguinte, gênio não tem gênero. Isso é óbvio. A capacidade que alguém tem, um dom que uma pessoa tenha, uma habilidade que a pessoa tenha, não tem a ver com o gênero dela. Ou seja, assim como existem bons escritores homens, existem boas escritoras mulheres. Assim como existem bons médicos, existem boas médicas. Assim como existem bons professores, existem boas professoras. E a lista é infinita porque não tem nada a ver com o gênero da pessoa, a capacidade dela, a profissão dela, os gabaritos que ela tenha pra exercer a sua habilidade. Isso é um fato. Então quando eu digo que eu procuro ler mais mulheres, eu não tô dizendo que eu só leio mulheres. E também não tô dizendo que eu nunca mais vou ler homens. Não estou dizendo também que mulheres escrevem melhor do que homens. Eu não acho isso. Eu acho que ambos têm capacidade pra escrever bem. O que eu acho, isso sim, é que homens foram mais lidos, historicamente tiveram maior processo de letramento, foram o gênero dominante no mundo até hoje, né? Os homens ainda têm espaços de poder. E por isso, por eles terem tido acesso à educação, sempre, sempre foi um direito do homem à educação, é óbvio que eles produziram mais ao longo dos séculos. Então os homens sempre estudaram, e falando de cultura letrada, sempre leram e sempre escreveram. Nesse sentido, é muito mais fácil, sempre foi mais fácil, pra um homem publicar um livro. A autoridade que se tinha em termos intelectuais, a credibilidade que se tinha pra pesquisa, pra tudo, era masculina. As mulheres só foram ter acesso à educação no finalzinho do século XIX, e a muito custo. Educação formal como um direito, isso é muito recente pra mulher. Então é claro que, pra quem foi relegada a ficar em casa, a cuidar da família, isso foi uma construção social que levou bastante tempo, mas funcionou por muito tempo também, é óbvio que essas pessoas, elas não teriam tempo, nem condições, nem capacidade para produzir. Agora que tem, agora que a gente tá no século XXI, e que nós já temos o nosso direito à educação assegurado, por lei, agora a gente pode produzir mais. Só que a gente ainda é menos lida, e ainda tem menos credibilidade em relação a homens. Existem diversos estudos, pesquisas sobre isso, falando que mulheres são menos lidas do que homens, mulheres são menos publicadas do que homens, e muitas mulheres escrevem, mas não têm coragem de enviar seus livros pra publicação. Isso é uma coisa muito complicada, porque existe um descrédito geral. Nos séculos passados, muitas mulheres escreveram com pseudônimos masculinos, porque assim seriam aceitas sem questionamento de nenhum tipo, e usar o seu nome próprio não era uma alternativa, porque nem se dava crédito pra isso, ninguém lia textos escritos por mulher. Então, muito tempo foi esse o artifício das mulheres pra conseguir publicar alguma coisa, usar pseudônimos masculinos. Vejam a George Edward, que era uma mulher que escrevia com o nome de homem, as irmãs Brontë também fizeram isso, as irmãs Brontë utilizaram três nomes masculinos pra conseguir publicar. E quando uma mulher ousava, ela conseguia colocar uma escritora, uma escritora, uma dama. Entende? Então, a mulher sempre teve que usar esses artifícios pra ser ouvida, pra tentar ser publicada, pra tentar receber alguma confirmação, algum reconhecimento daquele público. É por isso, é por essa discrepância histórica, social, política, entre mulheres e homens, entre os espaços de poder que as mulheres e os homens têm ou não têm, que existe hoje esse movimento de ler mais mulheres. A gente não tá dizendo de modo algum que a mulher escreve melhor que o homem. E também a gente não acha que o homem escreve melhor que a mulher. Ambos podem escrever bem ou mal. O fato é que homens têm mais credibilidade nesse sentido. As pessoas confiam mais quando encontram um texto escrito por homem. Tanto por parte dos leitores, quando vem um nome masculino, é mais garantido que o texto vai ser bom, quanto por parte dos editores, que quando recebem um original de nome masculino, confiam muito mais, dão mais chance do que quando recebem um original de um nome feminino. É um fato. Eu não estou inventando isso, tá? Então isso acontece no mundo real. E é por isso que eu e outras milhares de pessoas fazemos esse esforço pra ler mais mulheres. Porque a gente precisa fazer essa demanda acontecer. Fazer essa procura por textos escritos por mulher aumentar. A gente precisa ler mais autoras que já estão publicadas. A gente precisa divulgar essas autoras. Fazer com que elas sejam cada vez mais lidas. Pra que elas se sintam seguras e confortáveis. E encorajadas a escrever cada vez mais. E a mandar os seus livros pras editoras. E assim por diante. A gente precisa fazer esse esforço como uma medida de reparação histórica. Sabe aquele negócio de cota? Cotas pras pessoas negras, pras pessoas deficientes, pras pessoas indígenas. Isso não tem absolutamente nada a ver com capacidade. Mas sim com assegurar o direito dessas pessoas de entrarem e ocuparem espaços que antes elas não ocupavam. É uma medida de reparação histórica pra tentar compensar um pouco dessa desigualdade que houve durante séculos. Com a leitura de mulheres é a mesma coisa. É uma medida de reparação. A gente precisa ler mais essas mulheres. Porque os homens já foram super, mega, hiper lidos. Estudados. Dissecados nas academias. E falados nos jornais. E sempre tiveram espaço à vontade pra falar o que eles precisavam falar. Pra escrever o que eles tiveram que escrever. A coisa é mais ou menos assim. Ok, nós sabemos que existem bons escritores. Eu sou fã de grandes escritores homens. Eu sou fã do Sara Mago. Eu sou fã do Gabriel Garcia Marques. Eu sou fã do Bernardo Carvalho. Aqui falando de Brasil. Tem escritores que são meus preferidos e vão continuar sendo. O fato é que esses caras já foram super lidos e super comentados. A gente precisa falar mais de mulheres. A gente precisa ter mais referências femininas. A gente precisa divulgar o trabalho das mulheres. Porque existe e por um bom tempo ainda vai existir essa discrepância na compra e na venda de coisas produzidas por mulheres. Isso é pra tudo. Eu tô falando aqui da literatura mas isso acontece em todos os níveis. A gente tá falando de uma coisa capitalista de mercado, de venda. Mas infelizmente estamos inseridos num sistema capitalista. E pra essas mulheres venderem a gente precisa falar delas. É nesse sentido que venho ler mulheres. É nesse sentido que eu procuro ler mais autoras do que autores. Procuro e tenho conseguido. Nos últimos dois anos eu já li mais mulheres do que homens. E na minha estante, hoje em dia eu acredito que eu tenho um número equiparado entre autoria feminina e autoria masculina. Vocês já pararam pra pensar quantos livros vocês têm na estante? E desses livros que vocês têm na estante quantos são escritos por homens e quantos são escritos por mulheres? Eu faço esse convite pra vocês. Deem uma olhada nos livros que vocês têm ou pelo menos nos livros que vocês já leram não necessariamente têm em casa. Quantos foram escritos por homens? Quantos foram escritos por mulheres? Eu tenho certeza que se vocês que estão me assistindo ainda não fizeram esse tipo de reflexão vocês vão se assustar com o que vocês vão ver na própria casa de vocês ou onde vocês têm os livros guardados. Eu tive essa reflexão em 2016 e desde então a minha vida mudou porque eu tinha mais homens do que mulheres aqui. E a gente sabe que em termos populacionais existe mais mulher do que homem e como é que em escritores a gente tem mais homens aqui. Existe um motivo pra isso. Os homens estão mais à vista na livraria os homens são mais lidos são mais comentados, enfim. É nesse sentido que existe o Linha Mulheres e eu não faço nenhuma força pra falar bem de mulher porque o que eu tenho encontrado nos últimos anos são escritoras sensacionais. Uma e outra escritora não tão sensacional assim mas isso acontece também com homens, né? Então não é uma questão assim simplista de só porque é mulher eu vou ler. Não, não é isso. Mas vamos tentar conhecer mais escritoras assim como a gente tenta conhecer outros escritores? Vamos fazer um exercício. Uma editora durante a semana ou durante um mês lança cinco livros. Desses cinco livros quantos são de homens quantos são de mulheres e aí a gente olha pra esses lançamentos olha as sinopses em vez de ir direto num escritor que a gente talvez já tenha lido ou que já saiba que é um bom escritor quem sabe dá uma chance pra um livro lançado recentemente de uma autora que ainda não tinha publicado nada. É nesse sentido que a coisa funciona. Dar chances para as mulheres terem o seu espaço dar chance pra que elas sejam lidas e pra que futuramente a gente tenha esse equilíbrio tão sonhado entre quem domina os espaços na verdade todos tem que ter seu espaço garantido homens e mulheres e não majoritariamente homens como é hoje em dia. Então eu gostaria de propor essa reflexão pra vocês compartilhando a minha vivência a minha experiência fazendo parte desse Ler Mulheres há dois anos mais ou menos tentando né há dois anos eu tenho essa experiência há um tempo e eu tô achando ela super positiva e tenho descoberto escritoras maravilhosas que merecem ser muito mais faladas e eu convido vocês a fazerem o mesmo. Primeiro listando vamos supor três livros preferidos da vida ou cinco ou dez dez livros favoritos da vida se tu não consegue escolher só três que nem eu quais são os teus dez livros favoritos quantos desses são escritos por homens bora aumentar essa lista ou então tentar complementar essa lista com mulheres maravilhosas eu tenho boas dicas aqui inclusive já falei sobre várias mulheres sensacionais nesse canal vejam dos escritores favoritos de vocês quantos são mulheres comenta aqui embaixo e também quem domina a estante de vocês quantos livros escritos por homens vocês têm e quantos escritos por mulheres eu tenho certeza que isso vai fazer pensar em um monte de coisa e talvez faça sentido com o que eu tô falando aqui agora espero que vocês tenham gostado desse vídeo de debate não esqueçam de comentar aqui embaixo pra gente trocar uma ideia sobre isso e eu espero que finalmente tenha ficado clara a questão não é questão de habilidade todos podem escrever muito bem assim como podem não escrever bem a questão é de reparação histórica política social a gente precisa dar forças pra essas mulheres continuarem escrevendo continuarem trabalhando publicando nesse ramo que é tão difícil muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê Amém.